É importante falar também que a geodésia, assim como a fotogrametria, assim como a cartografia, são ciências que a gente, em português, a geodésia cartógrafa, a gente estuda. Então, a gente estuda a geodésia como uma ciência, e estuda várias ramificações dessa ciência, como a geodésia espacial, que é essa que trata de satélites, a geodésia geométrica, que está mais na parte do carro, e a geodésia física, e a geodésia física. Então, assim, são três ramificações dessa ciência que chegam até a topografia. A gente pode até falar que está dentro aí também, toda essa parte de topografia está dentro da geodésia, alguns acham que está fora, mas pode-se dizer também que a topografia como um todo está dentro ali da geodésia. também tem a ciência da fotogrametria, como você falou aí. Então, respondendo essa pergunta, a gente vai misturar topografia com a geodésia com a ciência da fotogrametria. Todas essas são ciências que utilizam formas de medição. Estou vendo? Estou vendo? Obrigado.